Previsão do Tempo Região Centro-Oeste A previsão do tempo para esta quarta-feira em Goiânia, Goiás, indica céu com poucas nuvens e as temperaturas variando entre 12 e 30 graus. A umidade relativa do ar oscilará de 80 a 20% nas horas mais quentes do dia. A cidade de Itarumã, em Goiás, comemora aniversário nesta quarta-feira, com o céu tendo poucas nuvens e névoa seca. As temperaturas vão variar entre 10 e 30 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50 e 10%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.